Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Amitiz fica encantada com o presente dado pelo rei. Nebucodonosor leva a esposa e os nobres para conhecerem os jardins suspensos. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego admiram a beleza e grandiosidade dos jardins. Elgu e Zelfa vão até a casa de Ravina e pedem para o Rabino ler uma carta enviada por Zaque. Os servos de Nebucodonosor terminam de construir a estátua de uma falsa deusa. Daniel e os outros hebreus não se curvam. Intrigada, Nebuzar Adão os observa. Beroso anuncia uma surpresa. Todos se surpreendem com a entrada de Samu ou Ramat, que dança lindamente. Shau Shab fica feliz ao encontrar um lenço vindo do ritual. Zedequês conversa com Ananias. O novo rei pede para o falso profeta fingir que falou com Deus. Ravina avisa que Isaac retornará para Jerusalém. Elgu e Zelfa se enchem de felicidade. Samu Ramat se apresenta para o rei e o Zabum se assusta ao ouvir o nome dela. Beroso avisa ao rei que Samu é uma grande sacerdotisa. Amitiz fica enciumada. Jonah diz que está quase na hora da reunião do conselho. Benjamim diz que Azer em breve não terá mais que servir Shaim. Jonah e Azer descobrem que Isaac está voltando para Jerusalém. Samu Ramat se coloca à disposição dos reis. Ananias procura Shaim e pede ajuda para achar alguém de confiança na Babilônia. Amitiz pede para Samu Ramat fazer um ritual para ajudar Kassai a engravidar. Sadraka elogia a beleza de Nannu. Kassai desabafa com Joaquim e Nebus Aradam estranha ao ver os dois juntos. Na reunião do conselho, Shaim diz não concordar com a liberação de Azer. Gadize, a criada de Kassai, explica para Nebus Aradam que a princesa estava passando mal. Shaim diz que Azer lhe causou muitos prejuízos na oficina durante os sete anos de trabalho. Fassur anuncia que Azer deverá servir Shaim por mais dois anos. Nebucodonosor estranha o comportamento de Nebus Aradam. Beroso elogia a performance de Samu Ramat e pede ajuda da sacerdotisa para cobertar os rombos nas contas do palácio. O sacerdote então avisa que o rei deseja passar a noite com ela. Dinah e Benjamin descobrem que Azer continuará servindo Shaim. Azer vai para o quarto e, furioso, aperta a ponta da flecha de Abel com desejo de vingança. Jonah fica sabendo sobre a decisão do conselho e avisa que irá falar com o novo. Nitocri se incomoda ao ouvir Nabunido elogiar a nova sacerdotisa. Urzabu encontra Shag-Shag e diz que Samu voltou como sacerdotisa do palácio. Elga toma coragem e avisa a Shaim sobre o retorno de Isaac. Nebucodonosor finge estar passando mal para despistar Amitiz. Beroso ordena que Samu agrade ao rei. Nebus Aradam conversa com Kassai e diz ter ficado incomodado com a presença de Joaquim. Samu Ramat vai até o quarto de Nebucodonosor. Azer encontra Joana e avisa que irão fugir. Transcrição e Legendas Pedro Negri